Salve, salve meus amigos! Muito bom dia a todos! Hoje eu quero estar trazendo para vocês uma dica simples que vai estar aí fazendo o seu trinca-ferro cantar mais. É isso mesmo, né? Se você está aí com o seu trinca-ferro e esse pássaro não está se desenvolvendo, ó... Trinca-ferro cantou ali. Olha só quem está cantando aqui, pessoal, ó... Quem está cantando aqui, ó... Aqui em cima. Uma sabiá. Quem é criador mais experiente, mais antigo, sabe que quando a sabiá começa a cantar, significa que a temporada está se aproximando, a temporada está chegando. Olha só a sequência de canto dessa sabiá, tá? Sabiá selvagem cantando aí. Pessoal, como que você vai fazer o seu trinca-ferro cantar rápido? Cantar mais, de uma maneira fácil. Eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, que eu já quero estar levando um papo muito tranquilo com vocês. Eu vejo muitos criadores falando que o pássaro não está cantando bem, que o pássaro não está cantando muito. Nesse período. Pessoal, nesse período agora, é sim para seu trinca-ferro estar cantando. É sim para seu trinca-ferro estar aí soltando uns cantos fortes, cantando um pouco mais alto. Porque a temporada está se aproximando. Vocês já estão vendo sabiá cantando na natureza. Vocês já estão vendo os pássaros aí começando a soltar os cantos. E se o seu pássaro não cantou ainda, isso pode ser duas coisas. Primeira coisa, um erro no manejo, tá? Um erro no manejo. Você não está suplementando esse pássaro da maneira certa. Você não está nutrindo esse pássaro da maneira certa. E o grande problema dos criadores, quando a gente fala referente à suplementação e à nutrição, é o seguinte. O camarada pensa por que ele vai colocar um pedaço de machixe, por exemplo, hoje na gaiola. Amanhã o pássaro vai amanhecer cantando forte. Amanhã o pássaro vai amanhecer aberto. Por que isso não vai acontecer? Porque você está dando o alimento, você está suplementando o seu pássaro, você está reforçando a alimentação dele apenas uma vez. E isso aí tem que ser uma rotina, isso tem que ser algo contínuo. Muitas pessoas me falam, Eliezer, a batata doce eu dei, meu pássaro começou a cantar, aí eu parei de dar, ele deu um diminuído no canto. Pessoal, todos os tipos de suplementos que vocês usam natural, seja a batata doce, seja a espirulina, seja o milho verde, qualquer esse tipo de alimento, vocês precisam entender que isso tem que ser uma rotina. Isso tem que ser como se fosse uma alimentação balanceada. Segunda, quarta e sexta eu vou dar isso. É terça, quinta e sábado eu vou dar isso. Entende? E vocês vão ver que o seu passarinho vai ganhar ritmo de canto, vai ganhar consistência e vai cantar mais. Outra coisa que vocês erram muito no manejo é vocês pegarem o tringa-ferro e ficarem colocando ele de cara. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês um tringa-ferro que chegou aqui em casa, que eu comprei e adquirei um tringa-ferro aqui, e esse tringa-ferro chegou aqui em casa e já chegou cantando, e ele não para de cantar. E por que esse passarinho chegou na minha casa? Olha o canto dele aí. E por que esse passarinho chegou na minha casa e ele não parou de cantar? Primeira coisa que eu fiz, deixei o passarinho local distante do outro que já tem aqui em casa, que já é dono do território. Vou ficar calado um minutinho para vocês ouvirem ele. Olha aí, o passarinho cantando. Primeira coisa, eu deixei ele distante do outro. Deixei ele dormir na capa. Sempre quando eu vou comprar um tringa-ferro, eu já escolho o passarinho um dia antes, de manhã, e chego na minha casa de noite. Eu pego ele de noite. O pássaro chegou de noite, eu deixo ele na capa. Eu deixo ele dormir na capa. Deixei ele tranquilo, a gaiola prontinha, jogo ele na gaiola e deixo ele dormir na capa. Deixei ele amanhecer o dia no outro ambiente. Tem passos que só por estar na capa, ele já amanhece cantando, se sente confiante. E aí, aos poucos, eu vou tirando a capa, eu vou mexendo com ele, vou manejando para que esse passo possa estar aí se acostumando com o ambiente. Então, eu puxo ele para longe, eu não deixo ele perto do outro, eu não deixo ele ver a fêmea, eu deixo o passarinho cantar, jogar canto para o alto por si só. O grande erro dos criadores é porque quer pegar o passarinho, já botar a divisa com o outro e quer que o passarinho quebra tudo cantando. Isso não vai acontecer. Nesse período, se você for adquirir um trinca-ferro, faça essas dicas que eu estou falando e vocês vão ver o tanto que o seu passarinho vai cantar. Fato é que o segredo para seu trinca-ferro cantar é vocês estarem tendo continuidade no manejo. Não adianta você fazer isso uma semana e parar. O seu passo vai dar aquele up e depois vai dar aquela baixada, porque nós não estamos ainda propriamente dito na temporada. Mas vocês precisam colocar isso em mente. Não é fácil você manter o manejo, não é, mas vocês precisam. Olha o trinca-ferro, pessoal. Olha a ordem do trinca. Estou esperando uma gaiola nova chegar, tá, pessoal? Essa galalinha é bem surradinha. Estou esperando uma gaiola nova chegar para poder gravar um vídeo decente, mostrando o passarinho para vocês e ele cantando forte para vocês verem. Beleza? Por enquanto está na galalinha velha e não vou estar gravando aí, não, porque tem muitas pessoas aqui que estão aqui só para poder criticar. Nós estão aqui para poder estar acompanhando de fato o nosso trabalho, a nossa dica. O passarinho é um pouco espantado, né? Porque chegou na minha casa e tem só dois dias. Eu sempre uso, eu sempre gravo meus vídeos de boné. Então, quando eu chego perto, ele para de cantar. Afastou um pouquinho, canta. Então, é muito importante a gente conhecer o passo do que a gente tem na nossa casa. É muito importante a gente conhecer os detalhes para que nós não possamos espantar a ave e fazer ele travar. O pássaro desse aí, comigo aqui, ele vai cantar sempre, porque eu já dou um observado no comportamento da ave, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, para estar deixando o pássaro mais à vontade possível para que ele possa estar cantando. Agora, se você fica forçando a ave, por exemplo, se esse passarinho chegasse aqui em casa e não cantasse, eu ia fazer o mesmo manejo. Mas sem estar, sabe aquela pressão de ter que cantar, tem que cantar. Não, o passarinho não tem que cantar. O passarinho, primeira coisa, ele tem que se adaptar para depois vir cantando. Entende? Galera, forte abraço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um ótimo domingo a todos. Estamos juntos. Um ótimo domingo a todos.